Doutor, queria começar com você hoje, falando um pouquinho. E aí, sexo na gravidez, pode ou não pode? Pode, eu vou chamar de nome, pode, pode. A vida segue normal, né, gente? A mulher e o casal, então, assim, a gente tem até vídeos, né, Carlinha, que a gente fez pra justamente conversar sobre isso e falando até de uma forma muito ampla, né, da sexualidade, muitas vezes o casal são duas mulheres, né, então nem sempre é a questão do... A gente até prefere que sejam duas mulheres, por quê? Porque um ponto que atrapalha, às vezes, a gestação é a questão da penetração em si. Então, na verdade, assim, mas antes disso, temos que falar assim, como se comporta no geral, sempre lembrando que é tudo muito específico pra cada mulher, reage cada casal, cada situação de vida, momento de vida, mas no geral, como que a gestação interfere na questão do mais importante, que é na libido, desejo, o prazer, né? E aí, depois, vem a questão do sexo em si, né? Vocês tiveram mudança de libido? Vivi, Lari? Quer falar? Primeiro, vou... Fica à vontade. Três estações, né? Fica à vontade. Eu tenho mais experiência. Posso dizer que eu não senti mudanças substanciais, não. A única mudança que é ilegável... A gente fica um pouquinho mais preguiçosinha. A gente fica mais preguiçosa, mas, assim, a gente se obriga também a ser mais criativa, né? Porque a barriga, conforme vai crescendo, ela acaba restringindo alguns movimentos. Então, a gente acaba precisando ser mais criativa. Não tive alteração da libido. Na disposição, talvez. É, né? Não, a vontade está aqui, né? A vontade continua presente. Apesar de eu gostar mais da testosterônica do que da testosterona. Testosterônica é melhor, né? É, mas, assim, a vontade tem sempre. Mas é a questão mesmo, às vezes, da disposição mesmo, sabe? Às vezes você está cansada, às vezes... Às vezes você quer só, sabe, ficar ali deitadinha, do ladinho, fazendo carinho e tal, não sei o que, sabe? E aí, é isso, mas vontade tem. Mas eu tive, como eu tive o sangramento, né? Então, realmente... É, eu te perguntei isso. Você teve restrição? Aí eu tive que dar uma segurada mesmo. É. E aí, eu te perguntei isso.